Olá pessoal, bom dia, Pai do Senhor para todos, estamos de volta com mais um vídeo dicas de leitura, livros de estudo, livros de pesquisa para os estudantes da Bíblia e os estudantes de teologia. Nesta oportunidade temos aqui um comentário judaico do Novo Testamento, do David A. Stern, David Stern, certo? É um comentário muito bom, ótimo para estudantes da Bíblia, em particular do Novo Testamento, certo? Nesta obra você vai encontrar notas históricas, notas linguísticas, notas exegéticas, notas ressaltando a maneira de pensar dos escritores judeus, paralelismo na literatura judaica, assuntos judaicos modernos, assuntos teológicos despontando do diálogo judeu-cristão, certo? Elementos devocionais, elementos homiléticos, advocacia e apologética, desafios e exaltações, anedotas e ilustrações pessoais, ajudas bíblicas, certo? E muito mais, você vai encontrar aqui nesta obra escrita por um judeu messiânico, ou seja, um judeu que crê em Cristo como Messias, que o aceitou como seu salvador. Comentário bíblico, certo? Judaico do Novo Testamento. Se você é um estudante da Bíblia, em especial do Novo Testamento, você precisa adquirir esta obra, ok? Aqui temos o nome de Deus, o tetragrama, Yavé o Jeová, ok? Então você precisa adquirir esta obra. Comentário judaico do Novo Testamento, de David Stern, editora